olá olá meus amigos do canal Laura na Austrália mais uma aventura aqui acabei de chegar na cidade de Catherine a cidade de Caterina é uma cidade três horas mais ou menos antes de Darwin aqui no norte território da Austrália o sol tá meio apino eu tô com uma roupa desapropriada e mas eu vou descer ali vou fazer uma pequena caminhada e vou chegar no Riverview que é a vista do Rio eles chamam de vou virar a câmera aqui para a placa vocês vão acompanhar comigo essa pequena caminhada espero que seja pequena me chamo de hot springs 350 metros de caminhada então de boa né dá pra ir mesmo para quem está cansada como eu de dirigir meu carro ficou ali em cima então é uma caminhada muito de boa muito de boa mesmo e a um pedacinho da água já tô vendo daqui parece que é verdinha sabe parece que ela é bem bonita e eu não quero que vocês percam essa vista né vamos caminhar junto vamos ver a natureza que é bonita como em todo lugar mas é muito quente né então assim as folhas que caem das árvores elas ficam muito rapidamente sequinhas né por conta do da agressividade do sol né mas aí você encontra um rio você encontra essas águas termais aqui tem muita água termal né aqui é uma parte bem sequinha né tem seu charme né gente tem seu charme aqui os eucaliptos verdinhos ainda então quando você encontra essas águas é como se fosse como se fosse não é o oásis no deserto né porque como vocês vocês sabem que a austrália é vazia no meio né mas não é deserto como aqueles desertos que a gente vê nos filmes né vou pegar uma pequena trilha aqui eu acho que eu já tô chegando em tô chegando pessoal eu acho que nenhum brasileiro veio aqui antes tem uns lugares que eu ando que realmente não é brasileiro gosta muito de praia mar surf opa se eu escorregar aqui me perdoe eu não vou morrer só vou escorregar chegamos gente chegamos um perfumado aqui cheiro gostaria que vocês pudessem sentir o cheiro de eucalipto as folhas de eucalipto muito bonito mas muito quente eu vou andar com vocês pela orla do rio olha que bonito coisa a natureza é muito especial né gente a natureza como pode você chega num lugar que nem é tão bonito assim aí você pega os pontos turísticos os pontos de visitação aí você se depara com essa beleza beleza fenomenal vamos caminhando eu quero pegar aqui pessoal vem pra cá faz piquenique eles vêm com seus biquíni seus maiôs vem a família toda seus cachorros e é que hoje aqui é sexta-feira tem muita gente trabalhando ainda provavelmente você vai ver mais gente no final de semana nessa vai encontrar mais gente mas eu não tenho interesse em encontrar pessoas eu só quero conhecer a natureza eu quero desfrutar desse paraíso aqui escondido no meio do mato e é super seguro viu ninguém vai te incomodar aqui aqui ninguém sai achando que vai encontrar um parado que vai encontrar um assassino você não vê casos né disso você não e se acontece é uma vez a cada século e por razões sei lá passionais só deus sabe que a gente é uma paz isso aqui te dá uma paz é uma sensação de liberdade eu dirigi quase seis horas para chegar nessa cidade é uma sensação de liberdade na estrada natureza sabe você no seu carro com a estrada pela frente assim é eu tenho rodado a austrália né então assim parece que a que ela está fazendo mostrando esses lugares eu tenho rodado austrália nos 45 anos eu virei uma nômade praticamente virei uma nômade então o céu está lindíssimo também eu tive que me mudar para quem tem acompanhado minha história eu comecei a me mudar de cidade quando eu precisei correr atrás do meu visto permanente aqui na austrália e aí desde então eu não parei eu vivo mudando de cidade mas tem sido tão bom que eu tenho tido muito o privilégio de conhecer esses lugares sabe de passar por esses lugares então vou deixando vocês com as imagens aí do lugar e vamos desbravar juntos eu vou tentar subir por aqui que eu não gosto de voltar pelo mesmo lugar por onde eu vim e vou deixar vocês aí com as imagens espero que vocês tenham gostado e vocês curtiram esse conteúdo eu espero que vocês deem aquele like deixe seu comentário compartilha com aquela pessoa que também gostaria de morar num país bonito um país safe né como eles falam país seguro como austrália um país onde tem emprego onde economia é forte e que as instituições funcionam então é isso venho venho para a austrália meus amigos aquele abraço laura na austrália o que eu estou fazendo com esse vídeo o que eu quero falar é isso eu irei os meus céus eu vou levar os céus os céus Tchau.